Olha só, a história está complicada. Em Belo Horizonte, hoje é ponto facultativo. As aulas estão suspensas, outros serviços públicos também não vão funcionar em Belo Horizonte, que é a capital mineira. Bom dia! Ô, Gabriel Rodrigues, como está a situação por aí hoje? Conta pra gente, logo após esse anúncio que foi feito ontem do governo federal, desse acordo com os caminhoneiros. Oi, Peruca, bom dia pra você e a todos que nos acompanham. Os reflexos são muitos e a população, é claro, está bastante assustada. A gente fala ao vivo de um posto de combustíveis que fica na região leste da capital mineira e por aqui ainda tem combustível, mas ele está custando pouco mais de R$ 4,66. A fila já é quilométrica. Nós vamos dar uma volta aqui pra mostrar pra você que acompanha o Balanço Geral amanhã. Pode até parecer estacionamento, mas não é. A fila de carros aqui na tentativa de se abastecer é bem grande. Isso porque, de acordo com a Minas Petro, 60% dos postos de combustíveis aqui da capital mineira já estão desabastecidos. Isso vem afetando, inclusive, o transporte público coletivo. Os ônibus que passam por aqui, e que são poucos, já estão lotados. A população já não sabe mais o que fazer pra conseguir chegar ao trabalho. Em muitas escolas as aulas foram suspensas, isso porque o governo do estado decretou ponto facultativo. Apenas os serviços de urgência e emergência, como os da área da saúde, continuam sendo realizados. A Prefeitura de Belo Horizonte e a Câmara Municipal também estão de ponto facultativo. Os pontos de bloqueios aqui em Minas Gerais já chegam a 62, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal. E em todas as conversas que nós tentamos ter com caminhoneiros, aqui em Minas Gerais, a resposta é essa mesma que você conseguiu aí em São Paulo. Peruca, por mais que tenha existido esse acordo entre o sindicato e o governo federal, os caminhoneiros aqui de Minas Gerais pretendem continuar com essa paralisação, Peruca. Não é só Minas não, São Paulo também me divide a tela. Minas, do lado direito, você vai ver Porto Alegre, porque no maior centro de distribuição de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, os alimentos perissíveis terão que ser jogados fora. Paloma Poeta, bom dia, conta. Oi, Bruno Peruca, muito bom dia pra você, um bom dia a todos. Inclusive, eu estive lá ontem pra acompanhar isso, diversos caminhões com hortifruti, produtos hortifruti que precisam ir pro lixo, porque não tem mais condições de serem repassados pra hotéis, restaurantes, até mesmo supermercados e hospitais também. Esses produtos vão precisar ir fora, porque estão estocados há mais de quatro dias. Ontem, quando se deveria faturar cerca de nove milhões de reais nessas transações comerciais, se conseguiu faturar apenas dois milhões, ou seja, a gente tem mais aí de 70% de prejuízo. Há outros serviços que também estão sendo afetados. Como consequência disso, por exemplo, nos supermercados já estão faltando produtos nas prateleiras, leite, pão, água, porque também a empresa que abastece com água aqui, Porto Alegre, por exemplo, já afirmou que não tem insumos suficientes pra tratar a água. Também no resto do Rio Grande do Sul, as principais regiões que devem sofrer com desabastecimento de água, já a partir de hoje ou até mesmo de amanhã, são as regiões central e sul. Aqui em Porto Alegre, os ônibus permanecem em caráter emergencial, portanto, a partir das oito e meia da manhã, quando não é mais considerado horário de pico, horário de trânsito intenso, de muita demanda, eles vão circular apenas de uma em uma hora. E as pessoas estão pedindo, então, os empresários, a prefeitura também, está pedindo que as pessoas tenham calma e não corram pra sair comprando, por exemplo, diversos produtos com medo desse desabastecimento. Portanto, alguns supermercados, inclusive, estão limitando o número de produtos por pessoa. Peruca. Olha, obrigado, Paloma. Então, nós já vimos que em São Paulo o protesto continua. Em Minas Gerais, Belo Horizonte, né, o nosso repórter trouxe o Gabriel Rodrigues a informação de que hoje, em Belo Horizonte, é ponto facultativo e os caminhoneiros continuam fazendo protesto e agora, no Rio Grande do Sul, a situação é a mesma. O protesto dos caminhoneiros continua no Rio Grande do Sul. Agora, divide-me, dá imagem de Belém. A Marina Maimoni, a Mulher Sorriso, chega porque motoristas de aplicativo e taxistas se uniram pra impedir o desembarque de combustível em um porto de Belém. Olha só, taxistas e motoristas do aplicativo que brigaram tanto se uniram agora pra poder impedir a chegada do combustível, né, Marina? Bom dia. Exatamente, Peruca. Bom dia, bom dia a todos. Olha, a situação tá bem complicada por aqui, viu? Até agora, 15 rodovias foram bloqueadas, 7 delas federais. Além da região metropolitana de Belém, os protestos também acontecem no nordeste e sudeste do estado. Os impactos já atingiram também o abastecimento de supermercados, o funcionamento dos correios e até das prefeituras do interior do estado. O aeroporto de Carajás, em Parauapebas, está sem combustível por conta dos caminhões parados. E até ontem, Belém tinha combustível pra abastecer a cidade, mas o interior já apresentava estoques bem mais reduzidos, Peruca. Obrigado.